Como em todo grande evento, as últimas horas antes da abertura são sempre uma corrida contra o relógio. Monta, carrega, ajusta, nem que chova. Claro, com toda aquela organização, perfeccionismo das mulheres, o centro de eventos vai se tornando o ponto mais feminino do sul do mundo. Nós trabalhamos há 10 meses, nos organizamos, tivemos várias reuniões, as mulheres são detalhistas, então vocês vão poder observar que a Expofeira sempre tem aquele detalhe feminino mesmo. Durante os quatro dias de feira, os visitantes poderão conhecer novidades em confecções, decoração, acessórios. Tem estande para mulher do tipo campeira e também do tipo, digamos, mais descolada. Nesta 11ª edição da Expofeira, todos os 100 espaços foram comercializados. Nós temos a grata satisfação de dizer que num ano em que todo mundo apostava numa crise, e nós quando iniciamos os preparativos também tivemos várias vezes pensando em não fazer, mas assim, a grata satisfação, os 100 espaços estão todos comercializados, nós temos lista de espera, então isto é muito bom. Entre as novidades deste ano estão o Parque de Diversões, operado por uma empresa de Cascavel, e também a primeira edição da Mostra Literária do Sudoeste, que teve início no Centro da Juventude da Cidade Norte, no último dia primeiro. E a partir de hoje, se junta a Expofeira Mulher. O acesso ao centro de eventos será gratuito nos quatro dias de feira. A abertura será hoje, às sete e meia da noite, e terá apresentação de danças, shows circense e estátua viva. Os portões fecham às 11 da noite. No fim de semana também está previsto um desfile de moda e um casamento ao vivo durante a feira.